O último a ser achado na mansão nova ganha! Oi, gente! Eu sou a Camila Lourens e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Bom, o último a ser achado, pra quem não conhece, é o último a ser achado. Aê! Bom, basicamente, a galera tem que se esconder e ficar ali, escondida. Pode fechar a porta? Pode, mas não pode trancar lugar nenhum. Fechou? E aí o último a ser achado vai ganhar. Então não precisa se salvar. Ah, bagunceiro. Eu acho que é chamar atenção, gente. Ele quer falar. Vai, fala pro público. Eu vou falar. Posso falar, então? Meninas que estiverem assistindo, me mandem mensagem. Menino? Ah, ele vai te mandar, ó. Menino? Não, criança assistindo. Eu falei meninas. Vem pra cá, Mães de Moixas, Isaac, Igor, Jean, Júlio e Carol! Oi, já era um catado de blusa? Não, mostra esse convite seu, tá lindo. Mostra, deixa ele à vontade. Bom, gente, é o seguinte, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a baratória. Camila Loure, temos vídeo todos os dias. Fete horas! Sabe, Domingos? Bem, Dinho! Então, vambora, todo mundo se escondendo. Eu vou dar, hum, cinco minutos. Mais que o suficiente, fechado? Bastante. Mais que o suficiente. Boa sorte pra vocês. Obrigada. Ó, vamo lá, que eu já sei onde que eu vou esconder. Esconder. Mas... Gente, eu vou esconder onde eu escondi da última vez. Na outra casa, que foi debaixo do carro. Ninguém pode sair com o carro, né? Imagina, eu mesmo, esqueça. O jipão aqui, ó, é alto. Tô com medo de esconder debaixo do carro e alguém sai do carro. Tem que ir atrás também. Eu vou esconder debaixo do carro. Vai esconder aqui, ó. Vai esconder aqui, ó. O caminho onde eu vou esconder? Mentira, eu vou analisar. Gente, bora esconder, porque eu tenho cinco minutos pra poder esconder. Cara, eu não sei se vale a pena ir no canto desses. Ai, gente. Vamos ver como é que é aqui dentro. Esquerda. Olha o canto. Será que me cabe dentro aqui? Vamos descobrir. Que ódio, bicho. Aqui, aqui. Mas será que quebra? Pronto. O cara é só pra mim. Ah, não. Que ódio, bicho. Aqui, ó. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Graças a Deus. Vou ter que atar. Vamos baixar. Vamos dar uma olhadinha aqui também. Eu não sei. Vamos ver aqui. O Igor tá aqui, ó. O Igor, será que aquele trem ali não dá? Olha aquele trem preto. Cara, vamos ver. O que que eu tô pensando? Mas eu não sei. Vamos olhar. Galera, eu tô aqui dentro do closet. E tá aberto, tá vendo? Gente, eu vim pro banheiro pra esconder. Porque como vale toda a parte da casa, até lá na frente, no jardim, eu quis sair de lá pra eles ficarem à vontade. Entendeu? Eu tô com medo. Tinha que ser ruim. Meu esconderijo. Espero que eu... É isso. Então, vambora. Como eu gosto de começar eliminando lugares, então já vou sair daqui eliminando aqui esse primeiro quarto. Ela tá vindo, galera. Eu tô escutando a voz dela. Então, acho que ninguém seria burro de se esconder aqui nesse primeiro quarto, né, gente? Seria muito óbvio. Não, eu tô escutando aqui. Não, eu tô escutando aqui. Não, eu tô escutando aqui. Não. Ó, vamos então eliminar, então, a garagem agora. Ela tá vindo, galera. Eu tô escutando a voz dela. Ó, como é o último a ser achado na casa, eu acho que não vai ter nenhum idiota dentro do carro, né? Se é na casa. Mas não custa olhar, porque... Gerana é foda, né? Que ela é, José. Ada! Jura? Você jura por Deus? Você jura por Deus isso? Você jura por Deus? Meu sério. Gente, eu juro por Deus que eu não sabia que o dia tava aqui. Eu juro por Deus. Caraca, é muito errado falar o meu nome de José Ivão. Desculpa, perdão, Deus. Mas eu juro que eu não sabia que ele tava aqui. Eu cantei a pedra. Falei, é a última a ser achada na casa, mas vai ter um idiota no carro. O que é um idiota? G.A. E não era? Não era, meu Deus. Caraca, eu tô muito boa. No primeiro quarto já tinha gente. O povo tá escondendo muito perto, gente. Não é bater... Imagina que você ia achar dentro do carro. Ninguém que procura dentro do carro. Véi, mas é porque eu tô eliminando espaço. Como eu comecei pelo banheiro, eu fui no quarto e o Isaac. Fui no lugar da garagem e você. Comecei pelo quadro, né? Pois é, mas eu tava ali, uai. Eu gosto de ir eliminando. E olha que essa é a minha estratégia. Eu sempre encontro os vídeos. Se o Igor e a Júnior e a Carol for espertas, vão estar lá na última parte da casa. Enfim, gente, eu vou acabar de olhar os carros. Pra não falar que eu não... Lá que tem outro, né? Hã? Lá que tem outro, né? Caraca, isso é muito escuro esse filme. Caraca. Bom, vamos lá então começar pela frente da casa, né? Quer vir comigo, Cheia? Me ajudar? Mano, caraca, eu contei a Pedro certinho. Parece que eu tava vendo. O Igor me falou que ela achou o Isaac. Gente, eu já estou analisando aqui a casa. Que casa bonita, hein? Nossa, tá doida. Acho que aqui não vai ter como... Ah, mas a árvore ali, ó. Aquela árvore ali é boa de se esconder, cara. E eu viria aqui por último. Vai ter jardim. Ah, mas faz parte da casa. Então o carro também não é casa, não. É, então pode ser que tenha um idiota aqui também. Nossa! Olha essa tete-aranha! Caraca, ninguém vai ser idiota de entrar aqui mesmo, não. Não, isso é formigueiro? É. Chocada, não. Não vai ter nenhum idiota aqui. Vamos continuar. Apesar que, olha. Olha aquela lateral ali. Não tá? Suss? Eu não vou lá nem a pauta. Também tô descalço. Caraca, gente. Tem um buraco aqui. Dá pra se esconder aqui muito, viado. Acabando de descobrir minha casa. Real. Olha aqui se alguém escondesse aqui. Eu não ia achar nunca. Aliás, ia, né? Que eu tô aqui. Vai ter que bizarro esse buraco. Achei meio filme de terror, né? Real. É, então. Tá, vamos continuar. O meu pé tá doendo aqui, gente. Vim descalço. Eu tô descalço aqui. Pala, todo mundo tá chorando. Ninguém me viu, velho. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Tô com uma calada que eles estão na frente da casa. Então, a minha casa vai achar todo mundo. Vai ficar só eu. Tomara. Gente, o Jean falou que aqui no condomínio tem uma floresta. Que depois a gente tem que lá conhecer, inclusive. É muito... E ele falou que lá tem cobras. Falei, o que que não impede, então, de ter aqui também? Não é mesmo? Então, eu vou sair aqui dessa mata, gente. Acho que não vai ter ninguém aqui, não. Vambora. Vamos pra casa. Ó, gente. Como eu passei ali pela lateral da casa, eu vou eliminar toda essa parte de baixo. Do primeiro andar mesmo. Vem, vem. Vem eliminar aqui. Será que vai ter... Não, na sala não é possível que vai ter um diapô. Ó, que eu pensei em talvez desconder na sala. Se não fosse ali, ia ser aqui. Não, não é não. Mentira. Não tem. Não tem. Vamos ver. Aqui é fácil de eliminar, rapidinho. Acho que não vai ter ninguém. E ela, cara? Ela? Ah, achei isso. Tá achada. Qual que é o nome dela, Jean? Pode escolher. Vou deixar você escolher o nome dela. Cleonice. Cleonice. Pronto. Esse é o nome dela. Não tem ninguém aqui. Vamos. Cleo, você viu alguém por aqui? Nossa, Cleo é bonito, não é? Dentro da lata de lixo. Cleo? Ah, ela cabelinha. Ela cabelinha. Por isso que eu gosto de pequenos? Não está, Cleo. Não está. Ó, agora a gente vai começar a entrar dentro da casa. Nossa, gente. Eu estou amada. Bom, vamos lá. Já fui naquele quarto volumense. Eu acho que não vai ter ninguém aqui. Acho que o Igor, a Júnior e a Carol vai estar realmente lá no de cima. Amiga, eu achei que você, tipo assim, nunca procurava dentro do área da área. E depois, quando a hora que você sair, eu entro assim, nossa, na verdade, a área é o primeiro lugar que ela vai abrir. Você entendeu? Você entendeu? Que é o primeiro lugar. Bom, gente, não está aqui. Antes de subir para o segundo andar, vamos ali, ó, no cinema. Ah, e aqui atrás? Aqui também eu iria ver lá de fora. Você está precisando também? Você não perreceu ninguém. Você perreceu. Ninguém aqui no cinema. E aí? Olha, tem um quadro. Olha, tem ninguém, não. Tem ninguém também. Ninguém, galera. Está todo mundo no segundo andar. Na verdade, antes de subir, tem mais um local que se pá... Quem escondeu lá foi inteligente, porque seria o último local que eu iria ver. Mas eu lembrei dele antes de subir. Aqui, a área de lavanderia. A área de lavanderia vazia. E aqui, vazia. Agora, vem do armário, viu? Não, nem de máquina, não. Bora para o segundo andar aí. Vamos estar todo mundo lá, safados. Bom, gente, eu acho... O Jean já está indo, então vamos atrás, né? Ai, ai, ai. Estou com medo. Cara, sabe o que dá para fazer aqui? A pessoa tem que fazer no rodo, volta. Nossa, sim. Não dá? E fazer no ente bobo. Aham. Gente, onde está esse carro? Você olha para o closet aqui, já? Não. Caraca, cadê esse poço? Está todo mundo no meu quarto? Não é possível. Três no meu quarto, gente? Não é possível. Onde eles estão? Oi. Tudo bom? Não. Ah, achei. O que é isso, Jean? O Jean está crescendo a janela, já. Amiga, eu dormi aqui. Amiga, eu vi. Estava confortável no seu lugar. Que delícia, que delícia. Quando você cansar de dormir no seu acolo, você pode. Veja. O barco é fofo. Ah, que bonitinha, gente. Que bonitinha, cara. Essa amigualidinha ali. Muito fofa. Achou. Ai, eu. Só fofa de Carol, que já ganhou no caso, né? Carol já ganhou. Mas onde que essa safada está? Onde que essa safada está? Gente, me ajudem a achá-la. Vamos procurar ela. Para ela se achar, para ela ganhar, ela tem que ser achada, né? Que é o último achado. Então vamos pensar como Carol pensaria. Carol é louca. Carol foi uma paizinha inteirada por tudo. Exatamente. O que me assustou. Só que assim, ó. Eu já passei por todos os lugares. Eu comecei pelo quarto, estava ele, garagem, estava ele. Fui lá na frente da casa, olhando dentro das árvores. Passei por fora. Está dentro daquele vaso ali, entendeu? Na garagem, amiga, você põe só para onde ficam os quartos? Porque para lá tem um corredorzinho também. Nossa. Você teve um ponto maguinho. Ah, eu achei. Achou? Mentira, cadê? Eu? Onde você está? Ele está aqui em cima. Ele está aqui em cima. Já? Aqui em cima. Cadê? Estou aí, pera. Gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver também. Cadê? Gente, a gente. Não. Acredito que eu vou ir. Gente, a Carol está lá em cima. Não juro, Carol. Parece. Ela não fosse do elevador. Vamos lá nesse lugar que o Isaac falou que eu acho que ele é incrível. Vocês podem me ver, mas não podem me olhar. Amiga, a gente tem que te achar. Você perdeu. Quem foi a última? Júlia, você ganhou. Gente, é que ele não apareceu. Não. Parece que eu estava suando o porão. É porque eu tenho que te achar para você ganhar. Achei que era. Carol apareceu. Caramba. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Abaixo dos carros, velho. Você brigar com o Jean. Vem Jean, você estava lá embaixo. Eu ia lá na garagem agora. Caramba, nós íamos achar ela. Não, você olhou para mim. Foi no vídeo. Você fazendo assim, ó. E qual carro que você estava? Debaixo do Jeep. Da minha? Aham. G63. Estava debaixo do chão. Passada, mulher. Nós íamos achar ela agora. Nu. Ô, véi. Eu vou dar uma colher de chá porque a gente gritou Carol aparece, mas é porque ela não estava pegando a piada. É porque a gente falou, como você é louca. Que você está em cima do telhado, como você estava. A gente ia lá em cima do milico da acritura. A gente falou, Carol, vem. Vamos dar a ser achada. Eu ouvi só o Carol aparece. Mas era o último a ser achado, Gaiaba. Mas a vitória é a sua e da June é junto. Porque ela foi a última a ser achada, mas a Carol confundiu eu gritando. Então ela também merece ganhar. Eu. Mereci muito. Você pegou um segundo. Eu gravei. Ele ficou 30 segundos parado na frente do carro para ver se ele ia entrar ou não. Eu gravei só os pés inteiros parados Bom, gente, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça a Maratona Cabralor E temos vídeo todos os dias Um beijo e tchau Se quiser, o último é se achar das 3am E a gente faz